Olá, bem-vindos ao canal Fatura e Trader. Se você está buscando informações sobre como renegociar dívidas com o Bradesco, cheque especial, cartão de crédito e empréstimo consignado, está no lugar certo. Sabemos que muitas pessoas passam por dificuldades financeiras e acumulam dívidas com bancos e instituições financeiras. Por isso, estamos aqui para te ajudar a encontrar as melhores soluções e estratégias para renegociar suas dívidas e recuperar sua saúde financeira. No nosso canal, você encontrará dicas e orientações sobre como renegociar suas dívidas com o Bradesco, seja do cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo consignado. Além disso, abordaremos temas importantes como educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Aqui, você terá acesso a informações atualizadas e confiáveis, com o objetivo de te ajudar a tomar decisões conscientes e responsáveis sobre suas finanças. Então, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades e receber todas as informações e dicas que preparamos para você. Lembre-se, é possível renegociar suas dívidas e ter uma vida financeira saudável. Conte com a gente para te ajudar nessa jornada! Para renegociar o seu cartão de crédito no Bradesco em 2023, você pode seguir os seguintes passos. Entre em contato com o Banco Bradesco através dos canais de atendimento disponíveis, como telefone, chat online ou aplicativo. Informe que deseja renegociar a dívida do seu cartão de crédito e peça informações sobre as opções disponíveis. O banco provavelmente oferecerá diferentes alternativas de acordo com o seu perfil e a sua situação financeira. Avalie cada uma delas com cuidado antes de tomar uma decisão. Verifique se as condições de renegociação, como os juros, prazos e valores das parcelas, são adequadas para a sua situação financeira atual. Se estiver de acordo com as condições apresentadas pelo banco, formalize a renegociação por escrito e mantenha uma cópia desse documento. Cumpra com as condições estabelecidas e realize os pagamentos dentro dos prazos acordados. Isso ajudará a manter a sua saúde financeira e a melhorar o seu histórico de crédito. Lembre-se de que é importante ter um planejamento financeiro para evitar a acumulação de dívidas futuras. Mantenha o controle dos seus gastos e priorize o pagamento das suas dívidas antes de fazer novas compras com o cartão de crédito. Gostou da dica? Compartilhe com os amigos!